Bom, teve um fim de ano que eu fui levar minha cachorrinha pra passear E aí eu percebi que uma das árvores que fica no prédio onde eu moro Tava enfeitada com umas lâmpadas Só que não eram lâmpadas de Natal que a gente tá acostumado a ver Tava enfeitada com aquelas lâmpadas redondinhas que a gente coloca no abajur, sabe? Aquelas lâmpadazinhas coloridas Aí me deu na telha a ideia de gravar aquilo Eu falei, gente, não é toda hora que eu vejo isso, né? E aí eu achei uma coisa muito bonita E aí registrei com uma câmera digital que eu tenho em casa Aí terminando a faculdade, né? Comecei a perceber que eu ia ficar com mais tempo livre pra poder fazer algumas coisas E minha cabeça sempre vervilha de ideias Sempre passa muita coisa pela minha cabeça E eu quero me expressar, eu quero falar, eu quero mostrar pras pessoas Só que eu gosto sempre de preparar tudo antes pra poder mostrar direitinho pras pessoas E aí eu comecei a pensar que aquela imagem da árvore Eram as várias ideias que eu tava tendo E a minha cabeça era aquela árvore, né? Neste canal, irei mostrar direitinho como esta mente funciona e reage a diversas situações Tim-tim por tim-tim De A a Z Ou melhor De O a Z E a gente vai conversar sobre muita coisa aqui E eu tô doido pra saber também que tem gente que vai me acompanhar E que vai se inscrever no canal Vai dar o joinha nos vídeos, vai comentar Tô doido pra postar papo com todo mundo E eu tô doido pra saber também que tem gente que vai me acompanhar Tô doido pra tudo pra poder fazer Tô doidoado Tô doido Tô doido Tô doido Obrigado.